Oh, 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 oh Formosa Sai de casa pronta por bailão, pronta por bailão Gostosa De um jeito que eu como na tua mão, como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a água dela eu não lavo não Fiquei de moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empender esse rabetão, ela já tá louca Vai se aquecer a cana e me estando pra voar Vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim Empender esse rabetão, ela já tá louca Vai se aquecer a cana e me estando pra voar Vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim Ela já tá louca Vai se aquecer a cana e me estando pra voar Vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim Ela já tá louca Fiquei de moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empender esse rabetão, ela já tá louca Vai se aquecer a cana e me estando pra voar Eu vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho, vai mostrar o peitinho pra voar Ela já tá louca Ela já tá louca Vai se aquecer a cana e me estando pra voar Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra voar Ela já tá louca